Com mais uma, Zé de Camargo e Luciano. Cheira da maçã agora pra galera. Hoje a mesma coisa, eu procuro em você e não quero. Faz o ponto de estar dormindo, devolhe esse que a minha mulher. Com mais a vacina do lado, eu não sou a mãe de garota. Com mais uma, Zé de Camargo e Luciano. Com mais uma, Zé de Camargo e Luciano. Con mais uma, Zé de Camargo e Luciano. O que é pra cima da minha mulher! Com mais uma, Zé de Camargo e Luciano. Música Uma vontade louca de beijar um favor, uma prazer Outra noite de castigo, tem que botar seu corpo, tem que ganhar seu beijo Tchau, tchau! Obrigado! Música Toda noite a mesma coisa, eu procuro você não quer Faz de conta que está dormindo, nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama solvendo calado Quatro horas da manhã, sinto o cheiro da maçã e o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo, você fica me esquecendo E na cama pouco a pouco E parte uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos Música Outra noite de castigo, tem que botar seu corpo, sem ganhar seus beijos Música Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Música Outra noite eu vou sofrer, sem carinho, sem você Música Outra noite estou perdido, eu passei partido e não amei você Música